Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula linhas e entrelinhas compreendendo textos em língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e vou pedir para vocês separarem alguns materiais para a nossa aula de hoje. Um caderno, algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, quem tiver também um dicionário. Anote a data de hoje, o componente curricular para a organização de vocês. Vou dar um tempinho e a gente já volta para iniciar a aula. Muito bem pessoal, tudo organizado. Vamos então iniciar a nossa aula, que será sobre compreensão leitora. Porém, antes da gente iniciar a leitura dos textos da aula de hoje, eu quero fazer algumas perguntinhas aí para vocês. E daí, quem gosta de cinema? Vocês gostam de cinema, né? Que tipo de filmes que vocês gostam, que estão acostumados a assistir? Porque hoje nós vamos falar sobre um determinado filme, né? Alguém de vocês já assistiu O Palhaço, certo? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse filme, sobre a narrativa, a história dele, certo? E outras informações a respeito dele. Vamos começar aqui analisando, então, observando, né? A capa do DVD do filme, onde a gente tem ali o Celton Mello, né? Que é um dos personagens, né? Que interpreta um dos personagens detalhes do filme. E nós também temos aqui a ficha técnica do filme, que traz diversas informações sobre ele. Como, por exemplo, a faixa etária, né? Então, é um filme para pessoas, para crianças, a partir de 10 anos, né? O tempo de duração. Então, é um filme que tem 88 minutos de duração. O diretor, quem fez, né? A direção do filme, o Celton Mello, o título, o gênero, certo? O ano em que ele foi lançado e o país de origem. Então, a ficha técnica traz todas essas informações a respeito do filme. Eu trouxe também aqui para vocês esse pequeno texto. Vamos fazer a leitura dele para a gente conhecer um pouquinho mais, então, sobre esse filme. Benjamin e Valdemar formam a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Benjamin é um palhaço sem identidade, CPF e comprovante de residência, que vive pelas estradas na companhia da trupe do Circo Esperança. Mas ele acha que perdeu a graça e parte em uma aventura atrás de um sonho. Muito bem, pessoal. A gente tem, então, nesse texto um pouquinho a respeito da narrativa, da história do filme, certo? Vamos, então, fazer a primeira questão da nossa aula. O texto que acabamos de ler, ele apresenta uma informação sobre o filme, ele trata-se da sinopse do filme ou ele revela uma opinião sobre o filme. Então, preste atenção nessas três opções, respondam e a gente já volta para conferir. E aí 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 Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Então, esse pequeno texto que nós lemos agora no início da nossa aula, ele então trata-se da sinopse do filme. Mas você deve estar se perguntando o que é uma sinopse. Você já deve, em algum momento, em uma das aulas de língua portuguesa, ter trabalhado com esse gênero textual. Mas nós vamos relembrar aqui hoje. Então, a sinopse é um texto que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural. Um livro, um filme, um espetáculo musical ou teatral, entre outros. Então, a sinopse que nós acabamos de ler, ela traz um pouquinho sobre a história do filme, certo? Sobre a narrativa do filme. Ok, pessoal? Nós vamos seguir, então, conhecendo um pouquinho mais sobre a vida desses palhaços, né? Sobre a história desses palhaços. E pra isso, nós vamos fazer, então, a leitura de um outro texto. Exibido com sucesso no Festival de Paulinha, de onde saiu premiado como melhor direção, O Palhaço foi uma escolha acertada para ser o filme de abertura do 39º Festival de Cinema de Gramado. O que talvez tenha sido um exagero foi a entrega do troféu Cidade de Gramado para o diretor e protagonista Celton Mel. O Palhaço, como o título já anuncia, trata da vida de um palhaço de circo, o próprio Celto. Benjamin é, também, administrador do negócio, que pertence ao pai, Paulo José, igualmente palhaço e já bastante ausente da maioria das negociações. A trupe é formada ainda pela bela dançarina Guspidora de Fogo, pela senhora gorda, pelo magro alto, pela dupla de irmãos músicos, pelo casal que encena rápidas enquetes e outros da mesma estirpe. O problema, que o filme logo anuncia, é que o herdeiro está cansado daquela vida, quer algo novo, que o estimule e excite. Nem ele sabe muito bem o que deseja, apenas tem certeza do que não quer mais. Estruturado de forma episódica, o palhaço tem vários momentos de puro humor, como a visita ao prefeito da pequena cidade ou as apresentações dos artistas no picadeiro. Apesar disso, este é um filme com alta carga dramática, que parte da tristeza e insatisfação profunda de um personagem para servir de exemplo de uma condição humana muito particular e, ao mesmo tempo, universal. Como nos contentar com o que temos, ao invés de só almejar o que nos parece impossível? Em certo momento da história, uma garota vem lhe elogiar, dizendo que é de outra cidade e que eles deveriam se apresentar lá. Isso é suficiente para ele imaginar toda uma outra vida com a menina, como se a possibilidade que esse flerte lhe abriu também servisse de caminho para o fim da depressão que lhe abate. Mas a solução do que lhe atormenta estaria nos outros ou nele mesmo? Outro ponto interessante da narrativa é a obsessão do protagonista por ventiladores. Esse corriqueiro objeto acaba assumindo uma proporção muito maior, como se o simples fato de possuí-lo significasse realização e poder. Sua vida é tão infeliz que nem de um relisventilador é dono. É o que pensa. Até o momento em que se vê cercado de diversos modelos e percebe que a felicidade não está lá fora, como sempre imaginou. Após Feliz Natal, 2008, seu trabalho de estreia, o palhaço pode ser visto como a confirmação de que, apesar de ser um excelente intérprete, talvez o futuro de Celton Mello esteja atrás das câmeras. Intenso e profundo, mesmo tratando de assuntos nada excepcionais, ele imprime uma marca própria em suas realizações, deixando claro que nesse tempo todo de carreira muito aprendeu e ainda mais tem a ensinar. Muito bem pessoal, finalizamos então a leitura do texto que traz muitas informações a respeito do filme e agora a gente vai seguir então com algumas questões. Questão número 2. Releia o início do texto e responda. Por que o autor afirma que o palhaço foi uma boa escolha para a abertura do 39º Festival de Cinema de Gramado? Então, aqui eu trouxe o trecho do início do texto que nós fizemos a leitura. Então, vocês vão reler em casa para responder para mim essa questão. Música 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 Se inscreva no canal 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 Exibido com sucesso no Festival de Paulinha De onde saiu premiado como melhor direção O Palhaço foi uma escolha acertada Para ser o filme de abertura Do 39º Festival de Cinema de Gramado Então aqui a gente tem um motivo pelo qual o autor acha Que esse filme foi uma boa escolha Para fazer a abertura do Festival de Gramado Certo? Qual é a resposta então correta? Olha lá Por que que ele acha então que foi uma boa escolha? Pois o filme já havia feito sucesso no Festival de Paulinha Sendo inclusive premiado Então esse é um motivo É um motivo muito bom Por sinal Que faz com que o autor ache então Que foi uma ótima escolha Para fazer a abertura desse outro Festival de Cinema Lá da cidade de Gramado Seguindo então para a próxima questão Questão número 3 O texto traz parte da narrativa do filme Que trecho abaixo comprova esta afirmação Então nesse texto que a gente acabou de ler Em vários momentos do texto Nós temos ali a narrativa Contando para a gente a história do filme Ok pessoal? Qual desses trechos então comprova esta afirmação Da questão número 3? O texto traz parte do filme 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 Vamos ver então, pessoal, qual a resposta correta, qual desses três trechos comprova para a gente que em certos momentos o texto traz para a gente parte da narrativa do filme. A letra A diz assim, exibido com sucesso no Festival de Paulinha, de onde saiu o premiado melhor diretor. Então nesse momento eu não tenho parte da história do filme, certo? Eu tenho aqui uma informação a respeito da exibição desse filme num determinado festival, mas não fala sobre a narrativa, sobre a história que o filme conta. A letra B, Benjamin é também administrador do negócio que pertence ao pai, Paulo José, igualmente palhaço e já bastante ausente da maioria das negociações. Então aqui eu tenho a resposta correta, aonde a gente passa a saber um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre os personagens, né? O Benjamin então é o personagem principal, que é um palhaço, que administra o circo, né? Que é do seu pai, que pertence ao seu pai, que é também um outro palhaço, mas que já está ausente nessa administração. Então aqui eu tenho a resposta correta. A letra C diz assim, estruturado de forma episódica, o palhaço tem vários momentos de puro humor. Então aqui também eu não tenho parte da narrativa, não é contado pra mim aqui parte da história do filme, e sim a maneira como esse filme foi estruturado. Certo, pessoal? Seguindo pra próxima questão, questão número 4. Qual é o conflito ou problema apresentado na narrativa do filme? Então em toda narrativa pessoal, há sempre um conflito, um problema que vai desencadear a história. Qual é o conflito então, que é apresentado nessa narrativa, que acaba desencadeando toda essa história? Música 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 Vamos ver então, qual é o conflito, né? Que se apresenta, que se apresenta na narrativa do filme? Então o conflito é o fato de Benjamin estar cansado daquela vida que ele levava no circo, né? A partir desse momento, né? A partir do momento que ele não está mais satisfeito com a sua vida, né? Surge então, surge então um problema, um conflito que tem que ser solucionado, né? Que é desenvolvido no decorrer do filme, no decorrer da narrativa, ok? Próxima questão então, a questão número 5. Releia o trecho ao lado e reescreva o trecho destacado, substituindo a palavra estirpe, fazendo as alterações necessárias. Então nesse trecho aqui, eu tenho uma parte que está destacada, que diz assim, e outros da mesma estirpe. Então você vai nesse trecho substituir a palavra estirpe e fazer algumas alterações, adaptações que forem necessárias no momento dessa substituição, certo? Pra isso, você precisa tentar, né? Inferir, né? Saber o significado da palavra estirpe. Caso você não consiga, né? Fazer essa alteração, essa mudança, porque não conhece o significado e pelo contexto também não conseguiu identificar, pode procurar também ela num dicionário, ok pessoal? Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Vamos lá ver como que fica então esse trecho, né? Que está destacado ali no texto. substituindo então a palavra estirpe. Mas antes eu quero fazer a leitura do trecho todo com vocês para a gente compreender um pouquinho melhor. A trupe é formada ainda pela bela dançarina Guspidora de Fogo, pela senhora gorda, pelo magro alto, pela dupla de irmãos músicos, pelo casal que encena rápidos esquetes e outros da mesma estirpe. Então aqui, quando ele fala em outros da mesma estirpe, ele está falando de outras pessoas que formam ali a trupe, ok pessoal? Então eu poderia substituir ali, e outros do mesmo grupo, e outros do mesmo tipo, certo? Eu trouxe também aqui um verbete de dicionário trazendo alguns significados desta palavra estirpe. E um dos significados que é o que se encaixaria nesse contexto em que ela está inserida, seria esse daqui. Categoria, classe, ou grupo. Ok pessoal? Muito bem, vamos seguindo então. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a questão do gênero a qual esse filme pertence. Então olhem lá, segundo a ficha técnica do filme, O gênero é aventura, comédia e drama. Então nós temos aí, num único filme, três gêneros, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a comédia e sobre o drama. Então um filme que é considerado uma comédia, ele vai trazer humor, riso, né? Situações que são engraçadas. Já o filme que traz como gênero o drama é o filme mais sério, né? Que não é cômico, onde não vai ter o humor, certo? E vai apresentar situações em que causam sofrimento, dor, Onde os personagens sofrem, certo pessoal? Trazendo também diversas questões, né? Situações do cotidiano, da vida real, das pessoas, né? Onde elas então acabam tendo essas situações de sofrimento, Que causam dano, né? Muito bem, pensando nisso, a gente vai pra próxima questão, Que vai tratar um pouquinho a respeito do que nós acabamos de falar. Quando pensamos em circo e palhaço, Logo vem a nossa mente o humor, a graça, as risadas e a alegria. Mas o autor revela que no filme há uma contradição em relação a essa visão, Pois, letra A, Há a presença de uma alta carga dramática, Que parte da tristeza e insatisfação profunda de um personagem. Letra B, A obsessão do protagonista por ventiladores assume grandes proporções, Como se a posse do objeto fosse mudar a vida dele. Mesmo cercado de diversos ventiladores, O protagonista não encontra a felicidade que imaginava. Então, aqui você vai completar, né? Com uma dessas opções, A afirmação que está lá em cima no enunciado, certo? Com uma das opções, E aí Vamos lá. 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 Então, lá no final do texto, nós temos a opinião do autor do texto em relação à atuação do Celton Mello como diretor do filme. E esta é uma opinião positiva. Então, qual desses trechos mostra isso para a gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Letra A. Vamos lá. 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 Vamos lá.